E depois eu vou fazer o primeiro compressor, eu também vou usar o JS1175, todos os efeitos que estão ali. Também não é aquele programa ali, não vou usar nenhum de Waze, que é o tipo que normalmente a gente usa. Aquele compressor ali, gostei de fazer coisas rápidas e depois eu também vou fazer mais aula para explicar o compressor melhor. A primeira coisa que eu vou fazer, que eu estou a fazer, eu estou a fazer de novo também, a primeira eu estou a gravar aqui. E depois um novo. Assim que ele está ganhando. A primeira coisa que eu estou a fazer é o replay. Ele está mexendo com o threshold aqui. E agora eu estou a gravar aqui. Quando eu estou a gravar aqui, eu vou fazer de novo também. E agora eu vou fazer de novo. Já está ficando muito assim. O elevador. Então, eu tenho uma coisa que você tem que fazer com que se faça um pouco mais forte, como você vê que se faça 20 e 20, a gente vê que se faça um pouco mais alto, você vê que se faça um pouco mais alto. Então, você vê que se faça um pouco mais alto, Db aqui para licenciar o db Sol para circulação Para o vint set Alterizado Alterizado volume E licenciar o 4, 8, 2, 20 ou 2 Que é tipo de quantidade Para o vint set Dependente explica maior Mas 4 A mim gosta de compressar Uma cozinha forte Mas se uma pessoa que está cantando Coisa de terra Móa da morn Compressar ele não usa leve Se não está perdendo Se uma pessoa se brinca com a voz Você está subindo a voz de chi E às vezes você acredita que ela Compressar ele está tentando pôr tudo a voz No mesmo nível Então a mim está pôr Um põe 8 Ataque Um põe na zero Release Zero Ataque mais Que hora que você Ataca rápido Que hora que você passa Que hora que você passa Que hora que você passa que vint set Db Se quermente Que hora que você tem Que hora que vocêocation Que hora tre brick Tipo que é que você sabe que não sei se vocês entendem, mas a gente vai para largar logo, para atacar o largar, atacar o largar, que ele é só para... não falo muito que eu te explico, mas se você está compreendendo ainda, tenta copiar coisas ali depois vai no 27, mas eu vou tentar se eu vou, se está alto ou se está baixo, eu comecei bem para 27, não é bom? por exemplo, se eu vou, a gente está a cantar baixo, eu estou ali naquele wave, a gente está a cantar baixo, mas se uma pessoa está a cantar mais alto, ele acha que tem que ir mais para cima então, eu vi diferença de maneira que vou te mexer, vou tentar fazer coisas assim, de maneira que vou te mexer eu vou te mexer, vou tentar fazer coisas assim, de maneira que vou te mexer, vou tentar fazer coisas assim, de maneira que vou te mexer, vou tentar fazer coisas assim, de maneira que vou te mexer, vou tentar fazer coisas assim, de maneira que vou te mexer, vou tentar fazer coisas assim, de maneira que vou te mexer, vou tentar fazer coisas assim, de maneira que vou te mexer, vou tentar fazer coisas assim, de maneira que vou te mexer, vou tentar fazer coisas assim, de maneira que vou te mexer, 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 de maneira que vou te fazer coisas assim, de maneira que vou te mexer, de maneira que vou te mexer, de maneira que vou te mexer, de maneira que vou te fazer coisas assim, de maneira que vou te mexer, de maneira que vou te mexer, de maneira que vou te mexer, de maneira que vou te fazer coisas assim, de maneira que vou te mex ea pago assim que ela não tenho certeza se sim que não fazia naquele outro subiu mais gain mas é quase igual limpo 27 e limpo 26 aqui limpo e rápido é quase igual depois então eu uso mais um compressor para uma aqui é para uma que ele está torna para que ele possa alterar mais power a coisa é como fazer o que ele encarcar alta vermelha assim encarcar na aquele botão na agressiva vocal voz agressiva encarcar nunca menciona quase nada só auto gain para subir volume ele me e logo obvio o volume de maneira que que ele está com a ele está com o o o o o o assim é uma coisa de ataque, release, que é isso, que é o 4, 8, 20 que voiava aquele livro, depois de subir o edificio, Threshold e aquele, naqueles anunos 21, e que é lá. E depois, a equipar outra vez, depois de subir o edificio, depois de subir o edificio. de parte baixa é uma ficha de banda 4 com 3 tipo se você está gostando de maneira que você vai mexer você vai fazer algo assim de maneira que você vai mexer você vai fazer algo assim se você vai ouvir um tremendo de que ela baixa mas se você vai mexer você vai mexer você vai mexer eu vou mexer você vai mexer você vai mexer então eu vi a diferença outra vez de maneira que você vai mexer você vai fazer algo assim de maneira que você vai mexer você vai fazer algo assim de eu vou me explicar o vídeo porque eu tenho mais uma ideia de uma história de maneira que você vai mexer eu vou tentar fazer algo assim de maneira que você vai mexer eu vou tentar fazer algo assim digiram 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 agora para a beat na banda 2 eu tenho mais uma coisa que você vai mexer porque eu não se concentre guardando você vai ouvir quando você vai ouvir o melhor se você não sabe não você não te ouvir eu te ouvir aus eu te me informo de uma ideia é uma questão. Às vezes a coisa está só sabe sem um beat, e eu recubo para o beat que está do contrário, que está ficando fixe. Agora, Panda 3. Eu vou colocar uma coisa longa aqui. Eu vou colocar aqui uma coisa que eu vou colocar aqui. A diferença é pouco, qual é necessário? A diferença é mais importante, é o número 4. A diferença é que a claridade, eu acho que não sabemos subir o que é. Eu vou subir o pocho. A luzinha. Ouvi diferença. A partir de artista. No outro encontra com aquela voz. É importante. Com a equipe mais? essimuitou, Store e 안. Ferjude. São Paulo do Paraní, Ouvi ce que temos! Cow Larry do Paraní, Obrigado.